Música Conheça o mercado de flores do CEA GESP, uma união de beleza e bons negócios. O CEA GESP é conhecido por ser o centro distribuidor de frutas, legumes e verduras da cidade de São Paulo. Diariamente, milhares de pessoas visitam o local para a compra destes itens, seja no atacado, seja no varejo. Mas durante dois dias da semana, é o colorido das flores que toma conta de um dos muitos pavilhões do centro. É a Feira das Flores, que atrai visitantes de todo o estado em busca de exemplares raros e negócios direto com o produtor. A flor que inspirou a canção A feira acontece há mais de 30 anos e conta hoje com cerca de 1.100 produtores que ficam espalhados pelos 20 mil metros quadrados do galpão. Ali se vende de tudo, desde flores, mudas, árvores frutíferas até enfeites, ornamentos e materiais para jardinagem. Ele tem uma função social, ele aproxima o produtor ao consumidor final. Esse é o objetivo, o principal objetivo dessa feira de flores. E ao mesmo tempo, ele promove uma série de negócios que relacionam a floricultura e também a parte de construção, de decoração, jardinagem, etc. Visitando a feira é possível encontrar desde flores comuns, como rosas e violetas, até exemplares raros, como é o caso da peônia, uma flor rara vinda da Europa. As vendas são feitas no varejo e atacado, variando de produtor para produtor, mas sempre com um preço bastante acessível ao consumidor. Em um determinado ponto da feira, o visitante encontra todo tipo de utensílio para jardinagem e decoração. Além das compras que com certeza valem a pena, a visita proporciona também muito aprendizado, já que as informações sobre cultivo e manutenção dos exemplares podem ser tiradas direto com os produtores. É um mercado muito dinâmico e você, todo dia, você tem situações diferentes. Portanto, é sempre incentivador esse contato direto com a pessoa e o contato com o produtor é enriquecedor. É enriquecedor porque ele promove conhecimento e, enfim, nutre a gente com uma série de coisas novas. A feira de flores acontece de terça e sexta, das 5 às 10 horas e 30 minutos, no pavilhão MLP do CEA GESP. A entrada deve ser feita pela Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1946, Vila Leopoldina. Mais informações através do site www.cagesp.gov.br. Legenda Adriana Zanotto